Tem que ser do queijo, gente boa, gente nossa Ah, minha filha, troquei a limousine com a Kombi Acabou-se o meu dia de glória Meu dia de glória acabou-se Ai, me senti alto Ai, como eu sou alto Ei, sóis pequena Sóis pequena, ei, ei, ei O sorriso vale mais do que mil É moço, puta, gostei, querida, gostei É, viu? Vocês estão pulando, hein, na praia, na rádio, né? Ah, é, na rua, na rua, na cama É que é que diz? Na casa, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue sua irmã, meu Deus, que coisa mais linda Aqui que a gente tem, né? Meu Deus, que cores lindas aqui, olha, eu adorei Eu adoro colorido, olha aí, olha Olhei pra baixo e ele deu um susto Olha como elas estão lindonas Aqui nós estamos num fio de um Um beijo pra vocês Aqui, diretamente da casa de povo da conselheiro Mafra Olha o padre O padre passou agora de um padre? Pega, me pega, me pega, alguém Vai, dá alegria Espada depois de mulher Branco Branco A gente é fome, quem percebe Tá trabalhando Fim, tô, foda Não tem emprego lá pro Guibero? Tem Outro Guibero pra vim, tá, que tem, querido? Bom trabalho Ah, como elas são finas, elegantes É tudo assim, ela está Tudo assim Tudo prefeitura É, tudo assim Tudo da prefeitura Tudo da prefeitura É O Gia tá lá, mano O Gia pula na beira-mar que eu vou pular atrás dele Mas ele toma? Ótimo, pra ele, se ele pular, eu pulo Aonde? Ele pula Na beira-mar Ah, tomar banho na beira-mar É, Gia, se tu pular ou pula Agora deu a informação que pode tomar amanhã É Mas parece que já emerdou de novo Emerdou de novo Parece que já emerdou a foto Já tava emerdada Vem cá, bate uma foto pra mim Vem cá, bate uma foto pra mim Vem cá, tá, tá, ó Vem cá, tá, ó Vem cá, tá, ó Já acabou Graças a Deus Vai descansar, querida E essazinha Ah, é ali na ilha É fio, é fio É Que amado, parece um roteinê Que fofinho Já foi pra escola, querido? Tá indo, tá indo Tá indo? Vai estudar bastante É Estuda, fofinha Estuda pra... Pra ser estudado Fala, amada, pombinhas É, dona Maricotinha Sou eu mesma Vou te dar teu ortógrafo Beijo pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau